Ô Eren, o Eren, vem aqui, vem aqui, fica aqui rapidinho aqui na minha frente Só pra fazer um negocinho Tô aqui Eu tô com a minha pada na mão, cuidado com o que você vai fazer Faz fanart, comi o cabelinho dele Agora o Eren é careca Eren não careca Fala galera, aqui é o seu cavalinho preferido Giazinho E hoje eu tô aqui no início pra mostrar as fanart Ó a fanart, na cara do Armin Ó, a primeira Aí ó, a primeira Eu vou mostrar a segunda agora, hein Essa aqui ficou boa, hein Ó lá Agora faz efeito sonoro, vai Armin Nossa, essa ficou boa mesmo Entra no clube do Sagui, tá na descrição o Discord, me segue e... Vamos pro vídeo Armin, já tem salto todo mundo Tinha um monte de titã invadindo aqui a cripta A gente vai dar uma enxecada nessa merda aí Quem é que tá na frente da iluminação? Quem tá na frente da iluminação aí? É o Jean, cara Não sou eu não, porra Cala a boca, Eren Ah, é o cara de cavalo Cala a boca, Erenno, desgraçado Que lugar é esse, hein? Armin É aqui que a gente vai fazer uma coisa legal Põe Não sei Nossa, esse olho tá brilhante, hein? Ai, que susto! Olha o demônio! Sareca! Olha o capeta! É um gnômio! Ai, o demônio! O demônio! O cone! Que isso? Vocês tão com uma tocha? Ih, tem tocha aqui Eu desço o demônio Eu vou pegar uma tocha Ih, pega fogo, otário! Pega fogo, otário! Pega fogo, otário! Vai, ô lixo! Sai fora! Sai fora, cuzão! 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 Nossa senhora, deu ruim Ai, ixi! Gente, o que que é isso? É... O Levi trouxe a gente pra um lugar estranho, né? Ô, Levi! Você sabe o que a gente tá fazendo aqui? Eu não sei, mas as pessoas tão gritando A gente... Ó, se liga! Falaram que tava acontecendo umas merda Aí a gente veio dar uma checada, entendeu? Mas... Tá! Gente, gente, eu não sei onde que eu tô Ó, tô escutando alguém Eu tô escutando alguém perdido, Levi Vamos achar Ah, tá aqui, ó Nossa senhora! Tem alguém que... Ai! Cadê ele? Ai! Ai, estou... Ué! Ai! Eu vi uma cabeça e eu... Gente! Eu vi uma cabeça, eu tô ouvindo? Cê viu essa cabeça? Cê viu? Cê viu? Fé da puta, fé da puta! Some daqui, vai, ô! Vagabundo! Ai! Tô zoando! Calma, 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 calma! Sou eu só! Desculpa, desculpa! Gente, sorte que eu trouxe minha fantasia! Oba! Renner? Ixi, ele sumiu! Ih, cadê meus amigos? Eu também, olha! Tá muito escuro! Ah, não! Cheguei! Ô, Rennerzinho! Tem um homem cá! Ah! Tem um barulho! Barulho! Ô, Cone, ô, Cone, ô, Cone! Ô, Cone! Eles estão se assustando comigo, mas é porque eu tô fantasiado! Eu sou seu amigo, o que que aconteceu? Eu gostei! Ô, Cone! Corre! A minha cabeça! Corre! Será que ela tá vindo? Será que ela tá vindo? Por favor, não venha! Vai lá ver! Vamos lá ver! Ai, meu Deus! Não, eu vou com a tocha! Cala a boca, Cone! Oi, ela tá vindo! Ela tá vindo, amigo! Não! Voltei pro início! Lixo! Lixo, por quê? Por quê? Eu tô fantasiado! Qual foi? Eu trouxe minha fantasia! Não era festa fantasia? Não era hoje? Não? Não! Não? Tem demônios aqui, aparentemente! Ô, eu acho que o Rainer pegou minha tocha, hein? Eu vou atrás dele, hein? Cadê o Rainer? Gente, eu tô com medo! Amigos! Ami... Que... O que é isso? O que é isso? Ah! 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 Não! 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 Sai! 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 Ué! Eu dei uma espadada na cabeça, mas eu morri! Mas eu ainda tô com a espada! Liberdade! O cara de cavalo vai ganhar o mundo! Eu sou o maior guerreiro do planeta agora! Ah! Ih! Atuar! Vai! Fala aí! Fala tua explicação! Cadê o capitão? Fala tua explicação, otário! Vai, otário! Vai, otário! Fala que você quer morrer! Fala, senão eu te mato! Eu te mato! Eu te mato! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Ai! Pera! Ai! 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 Ele me bateu! A espada caiu! Ai! Ai! A espada tá aqui! Desculpa! Ai! O cara é brabo! Ah! Cadê o capitão Levi pra me tirar daqui, hein? Levi! Oi! Onde é? Eren? Eren! Ia! Aqui, ó! A gente tem que unir forças e achar eles! Vamos achar, hein? Vamos! Você quer ser meu amigo? Você quer ser meu amigo? Você quer ser meu amigo agora, hein? Tá, vou pegar a espada! É? Agora... Quero ser seu amigo! Você quer agora? É? Aham? É? É? Você quer ser meu amigo? Tá bom, então vamos! É, só pra saber mesmo! Então! História! Levi! Capitão Levi! Heiner! Não! Levi! Você tá ouvindo! Heiner! Eren! Eren! Eu tô aqui, Jean! Por que que você tá falando? Ah! Desculpa! Esqueci que você tava aqui! Desculpa! Achei que você também tinha se perdido! Caralho! Onde tá? Tudo bem! Ah! Cadê eles? Aqui! Ah! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Corre! Corre! Tem outra coisa! Tem outra coisa! Ei, Ney! Ei, Ney! Armin! Armin! Sim! Tem que colocar... Como é que chega? Onde vocês estão? Fodeu! Eu vou descansar o muro! É! Vai mexicano! O cara é mexicano! Eu não consigo! As caras estão no muro! O que passa? Eu acho que eles avançaram pra outra fase! A gente não tem que ir pra saber o que tem que fazer! Ah! A gente tá preso sozinhos? É! É... É da eternidade, aparentemente! Bom! Eu acho que não dá pra gente continuar se batendo então, né? Hã? História? História? Como é que chega? História! História! Nossa, como ela tá escura! Por que tem um cavalo aqui? Um cavalo! É esse o cara de cavalo, o Jean! Que que você não tem que colocar em cima? Ah! Vocês estão aí, o Jean! Ah! 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 Cone! A gente, eu sou que eu tô perdido, vocês vão até abraçar o cara! Cone, que saudade de Cone! Gente, eu peguei já duas luzinhas! Eu peguei duas! Eu peguei duas! Eu peguei duas luz! Eu peguei duas o quê? Duas o quê? Eu peguei duas luzinhas! Ai, que bom que eu não vou ter que ficar preso aqui com Eren! Vem que eu... Vamo lá pra vocês pegarem a luzinha! Tá me trocando agora, é? Eu não sei o que eu quero fazer! Eu também não sei o que você... É, quando ele quer eu, ele fala que ele me ama! Quando ele não quer eu, ele fica me destratando! Aqui tem coisa, hein? Ô! Ah! Alguém virou titã! Porra! Porra! Foi o Heiner! Oi, gente! Cheguei! Oi, Capitão Levi! Ih! 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 Eren! Eren! Emir! Ai, meu Deus! Oi! Oi, Emir! Gente, eu tô com medo... Cara de cavalo, eu tô com medo de vocês, tá diferente? Eu tô de fantasia, eu queria ir numa festa! Eu já expliquei, eu tava indo numa festa! Ah, mas é que... Ih! Menino, mas a gente tá embaixo do negócio da terra! Tem... Ô! Tem dois troços olhando pra gente! Tem dois troços olhando pra gente! Eu vou falar, hein? O... O Eren e o Heiner tão apelando! Não gostei disso, eles conseguem ver tudo! Qual que é a graça? Ó, ó, olha o Levi! Olha o Levi! Isso daqui é o quê, gente? Isso daqui é o quê, gente? Eu vou só dar uma... Acostadinha... Ih! Sumiu! Oi, Heiner! Porra! Corno! Gente, vocês tem que... Oxe! Você pode deixar comigo! Tchau! O quê? Eu tô dando de lado! Tchau! Tchau! Gente, eu tô dando de lado! Gente, eu tô dando de lado! Bem-vindo! What? Gente, sabe como que resolve isso? WD-40 O Eren não pegou os três! Ah, o Eren, como sempre, não cumpriu o objetivo! Até eu, que tô fantasiado de cavalo, consegui! Até eu! Depois ele ficasse morrendo! Obrigado, Levi! Obrigado! Você viu! Eu tô melhorando cada dia mais! Ô, Eren! Ele não consegue, não, Capitão Levi! Foi de base! Tchau, Eren! Uhul! É surdo! Ai! Eu não tenho paciência aqui, não! E ainda tem... Uma da história, esse projeto! Eu também não! Quer saber? Eu que não vou ficar esperando a galera! Eu vou... Eu acho que eu também não vou esperar, não! Olha ali a... Eita! Cai de cavalo! Cai de cavalo! Não vou entrar! Eu não vou entrar! Espera! Cai de cavalo! Não vou entrar, não! Você viu que o Capitão Levi, ele foi ali dentro daquela porta e disse que é pra gente ir ali! É... A gente tá só... Eles sumiu, você viu, né? Eu vi! Aí tá só você aqui, a Mikasa não quer nada comigo! Eu tava pensando... O que que você acha de... Tô casado agora, de novo! Tô casado com a tua mãe, aquela desgraça! Pronto, agora que eu já beijei a Emira, eu vou entrar aqui pra ver o que o Capitão Levi quer! Eita! Isso daqui é novo, hein! Será que continua no próximo? Tô casado! Tô casado! Então, a gente tá vendo aqui... Tá casado! Obrigado.